o pessoal é o seguinte estou novamente aqui com o moto g7 power já tá com uma capinha legal que eu comprei lembrando que eu compro essa capinha aqui pessoal por dois reais né inclusive fiz um vídeo ainda vou colocar no canal tá essas capinhas aqui ó protetoras protege mesmo tá bom gente eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre a bateria sobre a autonomia da bateria desse cara né bateria monstra muito boa mesmo viu cara é pessoal é o seguinte eu acabei de colocar o celular para carregar agorinha tá porque ele tava em dez por cento certo dez por cento sair agora eu gostaria de mostrar pra vocês quantas horas dela ele fez desde já já adianta ele fez pra mim aqui é porque aqui no momento já coloquei ó ele fez aqui ó oito horas e cinquenta e três minutos de tela ok screen used used sense full charge agora last full charge ou seja última vez que ele deu uma carga completa a 25 horas atrás ou seja ele durou na minha mão mais de 24 horas e o meu uso é como já falei pra vocês aí eu uso ele pra assistir vídeo no youtube claro que eu passo o dia todo assistindo vídeo mas eu sento ali na hora do almoço assisto vídeos na hora do café eu assisto vídeos se eu vou lanchar eu assisto vídeos né e claro na hora de dormir também né na hora de dormir eu boto os vídeos ali pra ficar tocando né boto vídeo ali às vezes eu coloco também pode testes em inglês tô aprendendo inglês nem fico aqui ouvindo quando tô dormindo ali tô ouvindo certo além disso eu fico sempre também no whatsapp no instagram no facebook eu passo o dia todo usando o celular além disso eu uso muito o google o mapa para fazer as minhas entregas né então cara é ele tem me dado uma boa autonomia de bateria assim como o g5 plus também né que não deixa desejar na bateria certo inclusive eu tô filmando aqui com g5 por isso não moto é desculpe moto é 52 estou filmando com ele aqui tá então pessoal quantas horas de tela eu consegui fazer com ele como eu uso consegui 8 horas e 53 minutos certo 8 horas e 53 minutos de tela e quantas horas eu passei com ele ligado no bolso usando usando mesmo tá o dia todo aí um dia tudo de trabalho passei 25 horas parceiro 25 horas aí com ele aí certo e durante a madrugada toda eu fiquei ouvindo podcasts né o que eu baixei o google podcast para ficar ouvindo inglês né durante o tempo dormindo ok então é isso aí um vídeo pequeno vou estender muito esse vídeo para não ficar muito grande mesmo né mas é só para falar da autonomia dele eu consegui eu consegui aí ó um dia e uma hora praticamente aí um dia e duas horas já deu aqui 26 horas agora né a última vez que eu carreguei 25 horas por ontem 25 horas utilizando o celular certo sem descarregar longe da tomada que legal cara agora é pesadinho pesa pacas e essas e essa capa aqui que eu falei compro lá no meu fornecedor uma capa da inova por dois reais caramba muito baratinho e ela ela é muito boa protege mesmo ela tem todos os botõezinhos aqui ó muito legal né top mesmo galera tá bom o que eu achei da autonomia achei muito boa autonomia de bateria de ficar aqui de fato é excelente né e use it ó screen use sense full charge ou seja a usabilidade de tela desde a última carga 8 horas 53 minutos quase 9 horas de tela pronto já falei e é isso aí pessoal gostou do vídeo deixa o like aí tá chegando as minhas carteiras que vocês estão chegando do aliexpress assim que elas chegarem aí eu fazer um vídeo para vocês aí para mostrar as carteiras novo modelo que eu comprei viu vai ser top de linha né ok pessoal um grande abraço a todos vocês fiquem com deus e até a próxima se deus quiser gente e tchau valeu